Hummm, e salve salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Dead Space 3, capítulo 7 esse aqui, hein? Vambora. Galera, seguinte, eu preciso ir pra lá, né? Mas antes da gente ir pra lá, vamos fazer o seguinte. Hummm, tá, seguinte, não tem como fazer o que eu queria, que era usar o robozinho pra gente conseguir, usar o robozinho pra gente conseguir pegar o recurso que tá aqui fazendo barulho. Vamos pegar o oxigênio. Pronto. Que bichinho chato esse aqui, hein? Vambora, vambora. Ah galera, os senhores não estão dando like no vídeo do Rei Arthur, hein? Caralho. Porra, dá aquela força aí, pessoal. Tem que dar aquela força aí no canal, pô, pra melhorar o engajamento, pô. Ué, aonde que é pra usar o Kinesis? Ah, é aqui. Beleza. Vamos lá, vamos melhorar a nave aqui. Mas que merda, mano. Bicho chato, cara. Lembrando, eu posto dois vídeos por dia, né? E tem um short que eu posto às seis da tarde. Esses aí eu já desisti de tentar fazer funcionar, esses YouTube shorts aí. Você acha que você pode lidar com isso aqui? Sim, Clark. Eu não sou um idiota. E se pergunte os injetores tão ligados. Eu não quero eles desligar em mid-flight. Asshole. Ha, ha, ha. O cara, mano. Ok, pessoal, eu tenho o motor. Tudo pronto? Bem, não muito. Nós vamos ficar se tornam como um midget no Circus se nós tentarmos navegar essa atmosfera sem um caminho de vocação. O que é que usando os fly-recadores de estes derelictos? Sim, certo. Nós poderíamos reconstruir uma das routes que eles usaram. Eu vou procurar fora do Roanoke. Veja para os pequenos satélites com quatro panelas solar. Satellites com panelas solar. Ficou? Vambora. A gente está tendo que pegar esses pedaços de nave pelo espaço para poder reconstruir uma nave para a gente poder fugir, né? Quem não está assistindo a série e acabou de chegar de paraquedas, eu sempre deixo a playlist no card em cima do vídeo, tá? Vambora. A gente tem que pegar mais um pedaço... Provavelmente é a navegação da nave agora. Hum, beleza. É provável que esse seja o último capítulo aqui e a gente vai embora desse lugar aqui. SMS RONOKE. SMS RONOKE. Vambora. SMS, né? SMS RONOKE. SMS RONOKE. Vamos sair. Ai, galera Eu tô meio sem Jogos pra jogar, cara É uma tristeza, sabe Eu... Essa é a nossa nave que a gente vai usar pra sair Meio que Ultimamente não tem tido muito jogo pra jogar, mano Eu olho os lançamentos e tipo assim Me dá desgosto Dos lançamentos Eu tenho pena Tá, seguinte Vamos ver o seguinte Vamos na bench aqui, rapidão Enquanto isso eu vou falando Eu dei uma vasculhada por aí, mano Nos últimos lançamentos E eu só não consigo Trazer nenhum pro canal, sabe Eu tô pensando em trazer jogos antigos pro canal Jogar uns clássicos, sabe Será uns jogos de PS1 que eu tava muito afim de jogar Se vocês tiverem afim Comentem aí no canal, aí, mano Se bem que se eu enjoar Eu vou trazer de qualquer jeito Não tem muito que vocês possam fazer Fazer quanto a isso Eu só queria compartilhar com vocês A minha Minha recente frustração Em tentar achar um jogo bom pra jogar Aê! Achamos a bench O robôzinho chegou Vamos recuperar o que a gente pegou Beleza Tá, essa é uma parte da nave O Flight Recorder Boa, robôzinho O que que tem Tungstenio Tem bastante coisa Tá, eu não É... Cadê? Tem como fazer um frame melhor, não tem? Tem como fazer um frame melhor Um 4x4 Pra gente fazer Um de Elite Vai precisar de 80 de tungstenio Pô, a gente pode dar upgrade no nosso Vamos colocar esse attachment aqui Não, pera Isso aqui é pra multiplayer Isso aqui é o que eu Consumo Recarrega do aliado Ahn Não, eu não vou gastar tungstenio Abrindo isso aqui não, mano Rate of Fire Reload Rate of Fire Mais dano Rate of Fire Mais dano É muito melhor Dano E carregador Nossa Muito melhor Vambora Eu só vim aqui fazer isso mesmo Com a arma Só Não tem muito o que fazer aqui não Ou a gente pode Fazer munição Vamos fazer munição Pronto Vambora E E cara Nesse canal, galera Eu tô sempre tentando Trazer pra vocês O que eu acho que vai Ser mais legal de assistir E interagir Nas lives Os vídeos que eu gravo aqui Dead Space Porra, abre a porta, caralho Os vídeos que eu gravo Como Dead Space E a série do Rei Arthur Que eu tô fazendo São jogos que eu quero jogar Então Se depender só de mim Meio que A vontade do A vontade De vocês vai ficar em segundo plano E eu não quero fazer isso Com vocês Que tão me ajudando A crescer Sabe Então eu quero trazer Eu quero trazer jogos Que vocês queiram assistir Só que aquela parada O jogo Tá tudo o olho da cara Aí eu tenho a opção De jogar alguma coisa Que eu quero Mas eu tenho que priorizar Lançamentos também Pro canal não morrer Sabe Tem isso também Se vocês um dia quiserem Criar um canal no YouTube Vocês vão ter que Priorizar o máximo possível Lançamentos Senão o canal de vocês Vai morrer Eu acho que é aqui É aqui Bom Vamos vasculhar aqui Pro recurso Com o robozinho E sobre a postagem Que eu fiz na aba Comunidade Mano Tentem compartilhar Pelo menos um vídeo Do canal Em algum lugar Com alguém Que vocês conheçam Sabe Mas também Não enche o saco Da pessoa Tá ligado Ei Se inscreve no canal Do cara aqui Mano Pra ajudar o cara Porra Deixa de ser escroto Ué Não era aqui O objetivo Ué Não era aqui Ah tá Tem outros satélites Por aqui Que eu tenho que vasculhar É isso Esse era um satélite Tem outros pra cá E caralho Nossa Eu nunca vi Eu nem vi Esse bicho aqui Eles vão ficar atirando em mim Não vão Recuperar o oxigênio Toma Tá vindo mina Vai explodir em mim Vai explodir em mim Não Ai Parei Boa Nossa Cara Quase que explodiu Na minha cara Isso aqui Cadê Aqui Vamos pegar Um flight recorder Pronto Ah Tem mais barulho De recurso pra cá Se eu quisesse Procurar recursos Aqui Era só pegar o robozinho E mandar ele procurar Cadê o satélite Aí pronto Vambora Agora a gente vai conseguir Construir O módulo de navegação Eita porra Eu tô dando Hitkill Os upgrades de dano Que eu coloquei Na Na parte de baixo Da arma Tão muito bons Dá um dano De choque No bicho Ele morre Num tiro só Não sei porque Eu recuperei o oxigênio Se a gente já tá voltando Mania minha Eita porra Deu uma bugada Na câmera Ah e se você é inscrito Recente do canal Que acabou entrando Acabou entrando Nas lives aí Saiba que eu posto Vídeo Todos os dias Às 11h45 da manhã E 1h2 da tarde São sempre dois jogos Diferentes Eu faço série De gameplay E sei lá mano Dá uma Dá uma comentada Nos vídeos aí Pô Pra eu saber Se você existe Ou não Tem nada aqui Pra pegar não No armário Eu vi esse negócio Brilhando Eu não achei Que fosse um armário Não Aí tem mais item Pra cá Scrap metal Sucata Tá Vamos vir aqui Vamos construir A parada Será que é agora Que a gente vaza Desse Desse Cemitério De naves Aqui Esse ferro velho Peraí Peraí Disse Peta Fui Foi 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 Fut Fui Ass É É Que O que é isso tudo começou, mas nós estamos em cima da nossa cabeça. Nós não podemos tomar um todo o planeta full de essas coisas. Se não nós, então quem? O EarthGov está desaparecendo. Robert, nós somos os sólidos que podem fazer isso e você sabe isso. Eli, você tem que admitir, isso parece louco. Eu quero dizer, como nós sabemos que há uma solução lá embaixo? Porque você me disse, em um almoço de admiral, que você disse, turn it off, e eu acho exatamente o que nós vamos fazer. Verdade, capitão, nós não podemos passar isso. Carver, eu não preciso da sua mutação sobre isso. Se eu disser que nós não vamos, nós não vamos! Não, Eli está certo. Há um golpe aqui e nós vamos levar. Agora, você pode vir conosco ou você pode tentar nos impedir, mas lembre-se, por aqui, nós estamos mortos do que morrer. Eli, faça o chutele preparado. Eu estou no caminho. Nossa, o capitão não quer que a gente desça. O Isaac manda, mano. Isaac é o papai, caralho. É o Isaac Clark que manda aqui na história, vamos embora. Será que é agora que a gente desce no planeta, mano? Acho que é agora, hein? É uma missão meio... É uma missão de auto-infringimento da morte, né? Então, não sei se eu posso falar essa palavra aqui. É isso, mano. É agora que a gente desce para o planeta. Nossa, cara. O jogo começa lá, galera. Lá em tal volantes. Dead Space 3 começa no capítulo 8. Esse começo é chato que só porra, mano. Muita gente não gostava do jogo por causa desse começo aqui. E aí? O que está acontecendo? Isso vai funcionar, certo? A panela está no meu faro. A gente vai agora ou não. Ei, o que está com os injectores? Onde está se aconelando? Eita, mano. O Ades aqui é um engenheiro, galera. Por isso que ele manja de nave e da porra toda, mano. Ele é literalmente um gênio. Pra sobreviver a Ishimura. Vambora. É agora, mano. Vambora. Toda tripulação vai morrer. Eu tenho certeza, mano. Isso é suicídio. As minas vão rirp this ship apart. Isso vai durar. Ok, todos. Vamos ver se o que o sang pode voar. A fio de linha, eu vou. A sensação está online. Eu estou vendo minas em 2,000 metros. Estou atingindo computadoras. Ok, Isaac. Você tem os controles. Projeto na rotina optimal. Tente manter a coragem e atirar qualquer coisa que vai no caminho. Crustos. Um quarto de frente. Ok. Eu estou pilotando. Beleza. Eu tenho que ficar com a nave em curso. Beleza. Eu não posso sair do curso. Aqui eles vêm. Nossa. Muito cuidado para não bater. Nossa, quase. Quase. Ten segundos para a entrada. Oito. Apenas só. Apenas só para a coragem. Se nós nos atingiremos no mesmo lugar. Eu tenho isso. Aqui é quando a fio começa. Três, dois, um. Ai, ah, man Your place is shaking loose Everybody strap in This is gonna be rough Fall temperature is all the way to the red We're coming in too hot Give me a course correction We can't correct now, we'll miss our window This angle, we won't reach the window Okay, I'm sending you a new vector A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não consigo ver nada. O que tem que fazer? Tem sangue na caixa, eu não consigo ver. Eu não consigo ver nada. Eu não consigo ver nada. Eu não consigo ver nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.